Oi gente, a gente tá aqui aprendendo bastante sobre autismo hoje, ali taquera do Projeto Dino, aqui o Bernardo, filho dela de 6 anos, autista, e que tá dando uma aula pra gente, olha que legal, brevemente pra vocês. O hiperfoco dele, como eles dizem, o hiperfoco é animais, então tudo através dos animais, é de mais fácil aprendizado, e ele sabe todos os animais, sem exceção, em inglês. Então aqui tá lendo pra mim, a gente pergunta o nome do animal, que pergunta em inglês, ele fala, vamos dar um exemplo? Como que é isso aqui, cara? Inglês. Pobre inglês. Inglês. Pobre inglês é? Iguana. Iguana inglês é? Iguana. E sapo? Sapo. Fode. Então a gente tá aqui, bota de aprendizado, né? Vou tentar falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mas pra vocês verem a capacidade, nem o estudo tem pra explicar isso, até hoje. Tá bom? Beijo. Uma segunda pra vocês. Beijo.